de Mão Santa e de Gracinha, deputada Gracinha, nesse contexto, nos últimos oito anos da Parnaíba, qual é o tamanho da importância da imagem dessas duas figuras dentro da tua campanha? E é uma excelente pergunta. É sem dúvida, não tem nem como mensurar o tamanho da importância porque o prefeito Mão Santa e a deputada foram as pessoas, junto com a Dona Dalgisa, foram as pessoas responsáveis pela reconstrução da nossa cidade de Parnaíba. Foram as pessoas que marcaram, frisaram o marco zero em 2017 e a gente começou uma nova era, começou uma nova Parnaíba que foi onde a Parnaíba começou a mudar. Por que reconstrução? Reconstrução, a gente tinha uma cidade esburacada, a gente tinha uma cidade escura e a gente tinha uma cidade suja. Vamos começar com esses três tópicos. Esse é o top 3. Quero que se resumir a nossa amada Parnaíba em gestões anteriores. Então foram as pessoas responsáveis por mudar a história da nossa cidade. As pessoas que foram responsáveis por resgatar o nosso turismo, por resgatar a infraestrutura da nossa cidade e principalmente por resgatar os sonhos dos nossos irmãos Parnaibanos. E eu sou muito grato a Deus por ter feito parte dessa gestão, dessa reconstrução e principalmente de ter me preparado ao longo desses quase oito anos aí, sem nem ao mesmo saber que eu estava me preparando para estar aqui hoje como pré-candidato. Como a pessoa escolhida pelo prefeito Mão Santa para dar continuidade a esse legado dele. Porque essa é a última gestão do prefeito Mão Santa e nós sabemos o tamanho da responsabilidade dessa continuação. E nada mais do que um parnaibano de verdade que realmente ama Parnaíba e que teve a oportunidade de se capacitar, de aprender, de passar por vários degraus dentro da gestão e chegar até aqui hoje. Não foi alguém que foi jogado de paraquedas. Foi alguém que ajudou ativamente ali na reconstrução da cidade.